Companhia das Cozinhas, cozinhas planejadas, dormitórios planejados pra você. Eles trabalham aqui com Delano, Todeschini, ECD. Você pode ligar agora porque eles vão fazer o orçamento aí na sua casa, não é isso, Fábio? Exatamente. Sem compromisso, inclusive essa semana estendendo pra Baixada Santista. E a Grande São Paulo. Grande São Paulo. Todo a Grande São Paulo. Interior, não, não vai assim. Cidade ou outra. Dá uma ligadinha que nós vamos até lá. Boa, Fábio. Interior eles vão também, tá? Pra você. Agora, até que você tá aí, vou começar com dormitório. Vou fazer diferente, vou começar com dormitório. Esse aqui da Delano. Tem 5 anos de garantia. É o marfim, que pode ser também imógnio ou branco. Com componentes internos. Então na sua casa, se você tem um canto, é fácil, ó. Vai no canto certinho, é o L, tá? Já com os componentes internos aqui, por... Quantos pagamentos aqui, Fábio, você vai fazer? Vou fazer em 7 parcelas de R$ 257,00. 7 parcelas de R$ 257,00. Só que se você comprar mais que R$ 2.000,00 em dormitórios, você leva a cama. Exatamente. Sendo casal ou solteiro. Tanto faz. Tanto faz. A cama vai grátis. Vai grátis. Com colchão ou não, né? Só a cama. Não, só a cama. Só a cama. Então tá bem claro, tá? Agora aqui, ó. Acessórios pra sua casa e tem o exemplo da estante. Essa é exuberância. E nas cores marfim, mogno ou castanho. Ela serve também pra home tita. Ela tá em 5 parcelas de R$ 114,00. 5 parcelas de R$ 114,00. 5 parcelas de R$ 114,00, tá? É um exemplo. Tem outras pra você escolher. E aqui, cozinha, então. Vamos falar de cozinha? Eles vão medir pra você na sua casa, hein? Essa aqui é a cozinha diagonal e da Delano. Tudo que você tá vendo aí, menos as cadeiras e os acessórios. É claro, por 7 pagamentos de quanto? De R$ 263,00, com 5 anos de garantia e a cobertura da Companhia das Cozinhas, pra você. De segunda a sábado, das 8h30, 19h, na rua Nelly Pelegrino, 824, Nova Gertes, São Caetano do Sul. Telefones. É 4238-3158 e 4232-8096. Companhia das Cozinhas.